Corpo em Movimento Oferecimento Clínica Sampou Odontologia Estética Instituto Pitarello Cirurgia Plástica Boa tarde, Maíta, tudo bem? Então pessoal, quem quiser se perguntar a aula de bike indoor, vai ter que vir aqui porque essa aula é uma aula de uma mistura de sentimentos Porque como eu sempre brinco, aqui a gente tem um relacionamento que é uma relação de amor, ódio, que no final dá prazer Por que isso? Porque tem um propósito aqui, não é só a bike Em primeiro lugar é você Então você domina sua mente e moda no seu corpo e deixa a música te envolver com a energia da sala, conexão e consequentemente você vai obter resultados do seu físico É óbvio, é conciliando uma dieta Mas o que a gente preza na aula, o propósito dessa aula é você ficar melhor Você entrar de um jeito e sair e falar Nossa, o que aconteceu comigo? Tão leve, é uma terapia? É isso que é a aula Bora lá fazer aula com a gente? Bora, Maíta! Tchau! 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 Tchau!